Se você quiser se inscrever aqui no like, se inscreva no canal. Obrigada por assistir. Eu já conversei. Eu já conversei. Eu já conversei. É o nosso presente. Um presente. Vem cá, abre aqui, ué. Eu? Já falou oi pro pessoal? Já. Oi, meu coração. Likes, likes, likes. Você falou o seu nome? Não, eu chamo Ana Júlia. Ah, a Ana Júlia já é famosa aí. Você se acompanha e já conhece ela. Eu quero ver. Eu quero se inscrever. O que é? O que é? O que é? O que é que é? Aí, pronto. Já abri. É duas bonecas. Essa também pode dar banho. Lavar o cabelo. Aham. Lavar o cabelo? É. Essa boneca era minha. É? Você acredita? Sim, acredito. Absoluta. Ah, e essa daqui é a prova que eu vou tomar banho, olha lá, ó. Também eu vou tomar banho? Também te toma banho. Essa boneca aqui, eu tenho que querer dizer espantalho. É, um espantalho, você for na canela. Pra espantar os pernilongos. Você fala, sai do pernilongos. Meu quarto agora. Olha esse bonecão. Esse não dá pra tomar banho. Porque o fim dela é de pano. E aí, gostou? Hum? Eu tô vendo que eu tô vendo batom. Vem, batom novo. Tem que descer algumas coisas. Bala? Será? Quanta bala. O que é isso? Olha tudo bonitinho no saquinho. Se você for na geladeira, você vai sair comendo. E aí, gostou? Tem uma bolsa que você levou pra igreja, né? É. Entendi a bala. Hã? Tem uma bala. Tem? Mais? E aí, o que você achou? Lembra? Tem gente, não é assim, não. E tem trauda. Ah, essa tá de flauda. Que feio. Olha. Essa daqui tá de flauda. Gente, isso daqui é a faca ou papinha. Eu ganhei essa boneca eu tinha 10 anos. Olha como é que eu guardei muito. Mas ela não comeu com a papelinha de verdade, não. Não. De brincadeira, igual a gente brinca. Já fez pouco. Ah, meu Deus. Já vai trocar a flauda? Vai trocar a flauda? Vai. Fez cocô? E aqui? Deixa eu fechar a flauda. Ah! Nada. Pronto. Gente, eu vou colocar a flauda. Passou a olhada em subedecida aí? Fafa, a segunda aqui tem cara de ser Joana. Joana que ela vai chamar? Essa aqui, depois a gente pentear o cabelo dela, amarrar. Não dá? Você, ah, tem um botão. Ou se ela chora. A gente faz assim, ó. Peraí que ela tá meio... Ela tá meio franha. Ó. Viu? Como é que coloca a flauda? Como é que coloca a flauda na criança? A gente pode amarrar o cabelo dela disso daí, né? Sim. É cheio de bala. Nossa, melhor eu coloquei essa daqui na janela logo. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Eu abri a janela. Essa boneca eu ganhei eu tinha 10 anos. Tive. Essa daqui eu ganhei sabe quanto? Quando eu fiz 15 anos. É, geralmente as crianças ganham uma festa. Igual a sua, né? Eu ganhei foi essa boneca. Olha que mãe que ela vai fazer. De 15 anos. Foi essa. Ela não guardada até hoje. Não. Vai dar banhão. Ela pode ficar madrinha. Essa daqui... Bebê banhinho. Ai, que bonitinho. Tem os olhos azuis. Mostra no pessoal as suas bonecas novas. Olha aqui. Olha aqui. Olha que bonitinho. Mostra a sua outra ali, ó. Aqui a gente deu o banho pra eles. Vai lá. Chega lá. Mostra essa pra eles. Olha aqui. Não, mostra de frente, direito, né? Olha. Isso. Como é que essa daí chama? Duda. Essa é a Duda. Hum. Show. Já viu, pessoal. Mostrando o bumbum. Essa como é que vai chamar? Dinda. Como? Dinda. Dinda? Que nome engraçado. Cuidado pra não gostar de pessoal. Tchau. 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 E eu vou brincar com essa. Você vai brincar com o pau? Olha, amiguinha. Oi. Tudo bem? Olha o braço. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Chega. Deixa. Vamos brincar com o pau? Vamos pular. Eu vou de praia. Não, assim não. Coitada, boneca. Você vai matar ela. O pulo é assim, ó. Pulei a nave. Assim, Ana Cui. Meu Deus. Essa deve estar sem calcinha. Ela fez cocôs de mim de mim. Misericórdia. Limpa ela aí com o deslizinho. Vai tomar banho agora não. Vai tomar banho agora não. É só depois. Mais tarde. Mais tarde. Vestida agora está ficando ruim. Você tem outro vestido? Cabe nela? Não. Não? Não. Esse daqui não cabe naquela outra sua boneca, não? Cadê o rosa que estava nessa? Cadê a roupa que estava nessa? Está no chão. Não, está no chão, não. Lá. Olha como é que é bonitinho. Hã? Olha como é que é bonitinho. Olha como é que é bonitinho. Olha como é que é bonitinho. Ai, que barriga gordosa. É que você do bom e do coração ruim pegou o amuleto e deu para a bruxa. A princesa e a outra princesa. Pegou a flor, colocou em sua cabeça e foi. Aí casou e fiz. Casou e fiz? Já? Então vai ter que ler outra história para elas porque ainda tem uma boneca acordada. Ainda tem uma ali acordada. A primeira lá não fechou nem por nada. Nem por nada? Tem que fechar os olhos e feche? Deixa lá. Fala para ela. Vou ler só mais um livro. Vou ler. É o último livro. Eu não vou contar mais histórias para vocês não. Rote tinha a coragem de ser um rato. O balão pagou R$20,00 por R$90,00. Tinha que pagar todos os endereços das suas amigas. R$20,00? Vestiu de princesa com arco-lheiros pelos céus. Suas amigas. Olha aí e tirou uma fotinho. e tirou duas pelos caminhos. Conseguiu. Valeu. Um, dois, três e quatro. Muito bom. Ae, fim. Muito bom. Agora eu acho que todo mundo dormiu. Acho que todo mundo está de olho fechado ali. Falta mais uma. Falta mais uma. Polly. 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 Chamou todas as amigas que me convidaram. Polly. Fazia tudo do jeito dela. Todos os animaisinhos preparavam para a festa. Diz. Passearam com suas amigas. O cunhinho passariam pelo céu. Cantando. Se divertindo. Tirei umas fotos. Enfim. Ae. Muito bom. Parabéns. O cunhinho passariam pelo céu. 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 Tchau.